Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos da mesa na pessoa do senador Paulo Paim, cumprimento a todos que vieram aqui participar desse debate. Bom, como eu sou o último a falar, tem a vantagem de não precisar me repetir, principalmente na questão das alterações constitucionais e legais do regime de previdência do servidor público. Eu vou me ater aqui à função do Ministério do Planejamento, como bem colocou o secretário Benedito, de executor das... Me permita, só porque o cidadão do Planaque que deu a palavra, eu disse que eu daria no final para ele. O senhor Hebdel está aí? Então tá, no final você vai falar, viu? Pois não. O papel de executor das políticas de previdência do servidor público federal, embora nós participemos aí de discussões junto ao Ministério da Previdência, mas, na verdade, em especial a Secretaria de Gestão Pública, ela trabalha para a melhor execução dessa política de previdência. Eu vou enumerar apenas algumas questões que foram trazidas pela última grande reforma da Previdência, que foi a Emenda 41, para trazer até a informação dos senhores as atividades que o Ministério do Planejamento vem desempenhando para o bem cumprimento das decisões que, como colocou o secretário, estão postas, estão colocadas e cabe a nós zelar pelo seu perfeito cumprimento. Bom, inicialmente, a Emenda Constitucional 41, ela trouxe algumas alterações, principalmente trazer o caráter contributivo e solidário do regime de previdência do servidor público federal, aliás, de todos os servidores públicos. ela instituiu o abono de permanência, alterou a base de cálculo, remetendo à média aritmética que a Lei nº 10.887 trouxe em sua regulamentação, e também outra questão muito falada é a extinção da paridade em relação aos reajustes dos servidores em atividade. No que diz respeito à postadoria por invalidez, que é um dos temas que vem com recorrência a Emenda 41 trouxe a previsão de cálculo dos proventos, também pela média, aqueles que fossem aposentados por invalidez, situação que foi amenizada, digamos assim, pela Emenda Constitucional 70, que previu que os servidores que ingressaram até a data de publicação da Emenda 41, 31 de dezembro de 2003, pudessem aposentar com seus proventos calculados a partir da última remuneração e com paridade em relação aos servidores ativos. No que diz respeito à postadoria especial, e aí eu queria me deter um pouquinho mais, a Emenda 47 trouxe os incisos ao parágrafo 4º do artigo 40, trazendo as hipóteses de aposentadoria especial, que são para as pessoas com deficiência, aqueles que exerçam atividades de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E aí eu gostaria de me deter um pouco, até por conta de poder ressaltar a atividade ou a intenção do governo em procurar minimizar. A gente sabe que existe uma lacuna legislativa aí, mas, a partir do momento que vêm surgindo alternativas para o cumprimento, o Ministério do Planejamento vem tentando saná-las. Um exemplo disso é a orientação normativa 16, que foi alterada no ano passado pela orientação normativa 5, que busca cumprir a súmula vinculante do STF nº 33, que se refere em específico aos servidores que trabalham em condições que oferecem risco ou prejudiquem, melhor dizendo, a saúde ou a integridade física. E gostaria também de fazer um parêntese, porque a questão previdenciária não se resume à aposentadoria. A questão previdenciária traz uma gama de outras situações que devem ser cuidadas, inclusive, a partir da atividade do servidor, e não só pensando na aposentadoria. E aí eu devo ressaltar a instituição da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal. Ela foi instituída pelo Decreto 6833, de 2009. Esse decreto instituiu o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, que é integrante a um subsistema do sistema de pessoal civil da Administração Federal, ou seja, é um sistema que pertence não a cada governo, mas pertence ao Estado empregador. Então, por meio desse sistema, vem se buscando, por diversas frentes, cuidar da questão previdenciária e, um pouco antes disso, cuidar da questão da saúde do servidor, da prevenção, inclusive prevenção de acidentes, por meio de avaliações ambientais e uma série de outras ações. Para isso, o Ministério do Planejamento tem instituído e tem mudado suas regras também, a partir do momento que vem, percebendo a necessidade. Nós tínhamos um manual de perícia oficial em saúde, que foi alterado ano passado, a partir das solicitações e sugestões de diversos servidores que trabalham nessa área. O que é esse manual? Ele norteia a atividade de todos os peritos oficiais da Administração Federal. Esses peritos oficiais têm algumas incumbências. Eles não têm apenas a incumbência de verificar ou autorizar licenças médicas de servidores ou de parentes de servidores. Eles têm a incumbência também de avaliar ambientes de trabalho, sob o ponto de vista da prevenção. Eles têm a incumbência também de subsidiar, e essa é de extrema importância, de subsidiar um sistema que já está consolidado de informações. Então, hoje, o perito oficial que realiza as perícias dos servidores públicos e de seus dependentes, eles inscrevem, eles inserem as informações num sistema informatizado, que é um subsistema do CIAP, para quem conhece, é o sistema informatizado do Poder Executivo Federal, e isso permite e vai nos permitir cada vez mais efetuar estudos para verificar índices de adoecimento, onde estão os maiores problemas e quais são esses maiores problemas, com quais servidores esses problemas, esse ou aquele problema, está mais incidente. Então, eu considero essa instituição da política de extrema importância do ponto de vista previdenciário, até porque busca prevenir uma série de questões que podem ser evitadas eventualmente, como, por exemplo, a apostadoria por invalidez, e também dá subsídio à concessão de benefícios quando eles são inevitáveis. Outra coisa que eu gostaria de destacar, em especial a respeito da questão dos deficientes, já que a PEC 5.4 do senador Paulo Paim busca inserir essa população na exceção do artigo 6º A da Emenda 41, ou seja, aos servidores com deficiência que ingressarem, que tenham ingressado até a data de publicação da Emenda 41, eles passariam, ou passarão, caso aprovada, a ter direito à apostadoria calculada com base na última remuneração e com paridade. Eu ouvi uma fala, me perdoem, não recordo de quem, mas houve a questão do trato da pessoa com deficiência ao ingressar na administração pública ou durante sua estadia na administração pública. Eu mencionei a questão do sistema CIAS e da questão da atuação dos peritos, que tem um manual oficial que os norteia, tem uma rede de unidades que eu poderia passar bastante mais tempo aqui explicando sobre isso, mas que, em suma, é uma rede de unidades de saúde do servidor, que trabalham em conjunto e que inserem esses dados no sistema informatizado, como eu coloquei para os senhores. A intenção é que esses peritos oficiais possam, e isso já está bastante avançado, porque já foi gestado, digamos assim, lá no Ministério do Planejamento, e a nossa intenção é que isso saia publicado em um decreto, que é a questão do exame de investidura. Esse exame vai permitir que os peritos oficiais, já desde o ingresso do servidor público no seu cargo, após a aprovação em concurso, possam verificar a deficiência, a sua deficiência, da qual ele é portador, e também, em outro grau, possibilitar ações de órgãos, do órgão para o qual ele vai ser designado, no sentido de melhorar as condições de trabalho desse servidor. Então, isso hoje já é feito em algumas situações, eu posso citar o exemplo da Anvisa, que é o órgão ao qual eu pertenço, na verdade, sou servidor da Anvisa, e lá eu me lembro que, num concurso em que eu ingressei, ingressou uma servidora com deficiência visual e a agência reguladora providenciou, de forma bastante ágil, a aquisição de equipamento, de modo a permitir que essa servidora tivesse condições, se não iguais, muito próximas à dos outros servidores de exercitar suas atividades laborais. Então, existe um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas de forma paulatina. É um trabalho, de certa forma, de formiga mesmo, porque nós começamos, e quando eu digo nós, são pessoas até anteriores à minha e ao Ministério do Planejamento, começou com um trabalho de convencimento dos vários órgãos, até estabelecer essa rede, e hoje a gente pode considerar aí que temos algumas normas partidas do órgão central do CPEC, que é o Ministério do Planejamento, destinadas a nortear a atividade desse subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. Então, eu gostaria muito de ressaltar essa questão das providências que o Ministério do Planejamento vem adotando, no sentido não só de garantir o perfeito cumprimento da política de previdência, mas também de buscar algo que é de muito maior valor, que é a própria atenção à saúde do servidor enquanto ele está no seu período laboral. Outra providência que a gente vem adotando, e eu gostaria de ressaltar, é que, como o secretário Benedito colocou a questão da Fompresp, que é algo bastante polêmico ainda, o regime de previdência complementar, eu não poderia aqui entrar no mérito de Estado do sistema previdenciário, do regime previdenciário, melhor dizendo, do servidor público federal. Mas o fato é que, como está já colocado esse novo regime para o servidor que ingressou a partir da instituição do RPC, como nós chamamos, o regime de previdência complementar, o que o Ministério do Planejamento vem fazendo com bastante dedicação, em parceria, inclusive, com o Ministério da Previdência, é fazer, em vários estados do Brasil, vários workshops com o intuito de melhor informar servidores de recursos humanos e os próprios servidores sobre o novo regime de previdência complementar, já que, uma vez sendo posta uma situação já colocada por lei, é importantíssimo, e nós julgamos importantíssimo, que todos os servidores tenham pleno conhecimento e, a partir de então, eles vão decidir se é melhor para eles aderir ou se eles optam por não aderir, enfim, o que nós procuramos fazer desde a instituição desse regime, e estamos buscando fazer cada vez mais, é a informação a todos os servidores, de modo que eles possam tomar suas decisões, já que a decisão tomada hoje vai impactar nas suas vidas daqui a 30 ou 35 anos, a depender do caso da aposentadoria. Com relação à própria PEC, de autoria do senador Paulo Paim, apenas para explicar o que ela significaria e trazer as informações para discussões ou eventuais perguntas, a principal questão trazida pela PEC seria a inclusão dos deficientes, dos servidores com deficiência que se aposentarem dessa forma, ou melhor, daqueles que se aposentarem de forma especial, todos aqueles que tiverem aposentadoria especial poderem aposentar-se com base na última remuneração e com a paridade. Isso é algo que certamente merece discussão, não ousaria que fechar o entendimento, nem seria da minha competência fazer isso, mas acho que espaços como esse, para que possamos discutir e que para que nós, tanto do Ministério da Previdência quanto do Ministério do Planejamento, possamos ouvir as discussões, ouvir as colocações das entidades sindicais e levarmos para os nossos escritórios, digamos assim, certamente é algo de bastante validade. Eu encerro a minha fala aqui, mas me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos que eu puder trazer aos senhores, ou simplesmente para ser porta-voz das reivindicações ou dos relatos que muitos têm trazido aqui de suas experiências pessoais, para que possamos aprofundar a nossa discussão na Secretaria de Gestão Pública. Muito obrigado. 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 Obrigado.